Música Por muitos e muitos anos o Brasil tentou fortalecer o mito da democracia racial. Mas a desigualdade ainda hoje atinge muitos níveis de nossa sociedade, entre eles os espaços ocupados nas cidades. Desde quando negros e negras sequer tinham posse do próprio corpo, bairros se formavam contando uma história de segregação e exclusão. Alguns desses locais existem até hoje, outros apenas na memória dos mais antigos. No Nação de Hoje, vamos conhecer essa história tão comum a quase todas as cidades brasileiras, em uma visita aos territórios negros. Música E para falar sobre territórios negros, eu vou conversar agora com a Lúcia Brito e o Oswaldo Reis, o Vavá. E eu começo perguntando para vocês, naquele período um pouco antes da abolição, quando a gente já tinha negros libertos e quilombos, quais eram os territórios negros naquele momento e como eles se formavam? Então, nós tínhamos a colônia africana, que é tradicional, então muitas pessoas moravam lá, que é uma extensão bastante grande, que ia daqui do centro da cidade, da Barros Cassal, ia até quase a Vila Jardim. E a própria Cidade Baixa, que foi o núcleo, primeiro, porque é mais próximo do centro da cidade, a Cidade Baixa aqui, que era, então, a parte, entre aspas, ruim da cidade, para onde os negros libertos, aqueles de trabalho, de ganho, também vinham para cá, e os brancos pobres também, era o lugar que eles ficavam. E essa Cidade Baixa, não é só a Cidade Baixa que a gente conhece hoje, né? Eu identifico, assim, todo o bairro Menino Deus, né? Hoje, Menino Deus, José de Alencar, no sentido do centro, era chamada a Cidade Arial da Baronesa, né? A Rua Marcílio Dias era uma rua tradicional de casas de santo, até, né? Há 90 anos atrás, né? Então, os territórios negros do pós-abolição, um pouco antes da abolição, estavam sempre nas baixadas, né? Imaginando a Duque de Caxias, os negros moravam na Fernando Machado. Dona Sônia, a senhora está há quantos anos aqui no Arial da Baronesa? Eu estou no Arial 63 anos. E como é que era lá no começo? Ah, no começo era chão batido, era banheiro, a gente não tinha, eram as tais, né? Do da latrina, né? As cubas. É, as cubas, né? E muitas lavadeiras, né? Minha mãe era lavadeira, avó, tudo. E o Arial da Baronesa era maior, né? Era um bairro, um pequeno. Sim, a Baronesa, a Barão do Gravataí, né? E as ruas, tudo que compõe a Ciancinha, a Baronesa, né? Tudo. E o que foi acontecendo ao longo dos anos que hoje a gente tem essa rua aqui? Foi acontecendo os projetos da prefeitura, né? Aí veio, não lembro o ano que tirou o pessoal, as famílias, né? Que era muito cheia de avenidas, Duda, me ajuda? Mais de 60 avenidas como esta aqui. Nossa, era muito maior. Muito, muito, muito maior. Mas pra lá, pra Baronesa, assim, era muito maior. Como é que os vizinhos aqui veem o Arial da Baronesa? Não, todo mundo aceitou, né? Aqui todo mundo aceitou. Foi feito um trabalho de todos os moradores, né, Duda? Aceitavam ou não ser quilombola, né? Ah, sim. E todo mundo, todo mundo aceitou. E como é que foi esse processo, assim, de confirmar que aqui é um território de remanescente de quilombola? Foi quando veio essa, de lá de Brasília, da Fundação Palmares, quando veio esse documento, que é um documento que tem que ficar guardado pra toda a vida, pra muitos anos, né? Porque é onde diz ali que a Luiz Guaranha, sim, é um quilombo, foi um quilombo remanescente, sim. A gente foi saber mesmo, assim, tirar bem. Quando a gente já tinha começado o processo de buscar o que foi aqui, o que que teve aqui, o que que era isso aqui, a gente começou a buscar aí, aí que a gente começou a descobrir que veio o Olavo, fez o mestrado, veio a Jane, fez outro mestrado. Bom, aí eles também procuraram em biblioteca pública, em lugares longínquos, aqueles mapas também, dessa, toda essa área, tudo isso foi aonde eles descobriram mais aprofundado quando vieram escavar aqui na Casa da Fabiana, escavar o chão pra procurar coisas, arqueologia, né, pra procurar coisas que contassem a história daqui, o que que tinha aqui, o que que era isso aqui, né? Aí sim que a gente começou a saber, aí se aprofundemos mais e mais, até hoje a gente me dá busca alguma... Ainda tá descobrindo. Claro, ainda tem descoberta, porque isso aqui, pelo que eu me informei, assim, tem mais de 200 anos. A colônia africana foi progredindo, digamos, até hoje, por exemplo, o bairro Petrópolis. Até hoje tem um núcleo negro ali, né, aquela descida ali da Lavras, da Alegrete. Então, eu sempre digo isso, né, hoje as pessoas encontram negros nesses bairros tradicionais e acabam dizendo, é, tu por aqui, mas era um bairro que nós ocupávamos, né? E, claro que a especulação imobiliária, as condições de formação das famílias, famílias muito grandes, um terreno se dividia, vendiam e muitos, nos anos 60, houve uma grande exclusão das famílias negras, né, desses bairros tradicionais. Até os anos 60, até os anos 70, era muito comum tu caminhar pelo bairro Auxiliadora, Monserrat, Petrópolis, Vila Jardim. Até hoje, em 2016, a Vila Jardim já não é mais um território negro. Sim. É verdade? A especulação imobiliária. Então, começaram a ocupar Alvorada, Cachoeirinha, as cidades dormitórios, Viamão, né? Muitas famílias hoje que residem nessas regiões, que na chamada da Grande Porto Alegre, são oriundas desses bairros tradicionais. Então, essa especulação imobiliária é a principal ali, o principal fator, porque isso acontece não só em Porto Alegre, né? Se a gente pensa, por exemplo, no Bixiga, em São Paulo, que se tem a ideia de que hoje é um bairro italiano e sempre foi, mas também, no início, foi uma colônia africana, né? E aqui, esse processo se dá, ainda já lá nos anos 50, com o processo de higienização da cidade. Então, aí, paulatinamente, eles vão urbanizando a cidade, não é? O próprio Riacho Ipiranga não tinha esse trajeto, né? Ele atravessava por aqui, que era um banhado, então, se canaliza, se muda ele e, ao mesmo tempo, se vai retirando as pessoas. Não é que algumas são convidadas, outras são literalmente mandadas para fora, não é? E o caso exemplar, né, daqui da Cidade Baixa, onde o povo vai para Restinga, não é? Então, a grande parte dessa população vai para Restinga com a promessa, no início, com a promessa de um lugar urbanizado. E, no início, não era assim, não tinha ônibus, não tinha saneamento, então, foi muito horrível, né? E a senhora estava dizendo que já morou em outro bairro, que passou por isso, né, da retirada dos moradores para Restinga. Como é que foi isso lá? Pois é, a gente jurava que o pai pagava todos os meses um tantinho para a prefeitura para nós ficarmos naquele lugar lá, na Teodora. Aham. Tinha os recibos, tudo. Mas, se não, quando um dia de manhã nós acordamos, estava um monte de caminhão lá, levantando nós, tirando nós, levando nós para Restinga, que nem tinha começado a Restinga ainda. Foi bem no início da Restinga. Tinha começado, ficamos numa lona ali um mês, praticamente um mês lá embaixo da lona ali, para poder erguer uma peça para nós ficarmos dentro. Um frio, só mato, só eucalipto. Não, Deus livre. E assim foram muitas famílias para lá nessa época? Muita, 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 muita. Que ano foi isso, a senhora? Lembra mais ou menos? Ah, eu tinha 17 anos. Eu me lembro que eu tinha 17 anos, agora que ano é isso que eu não me lembro. Estou com 61, né? A partir dos anos 60, que eles começam a fazer então aquelas casas, não é, planejadinhas, que aí fica o bairro planejado. Mas ainda persiste aquela parte antiga, porque tem a Restinga nova, não é, das casas planejadas, e a Restinga velha, que ainda está lá jogada à própria sorte. Importante que tem algumas pesquisas que falam, quando houve esse convite, não é, meio obrigado das pessoas saírem, algumas pessoas não foram para a Restinga. E aí elas se dividiram, não é, aí foram para Vila Jardim, foram para outros espaços, assim. Então, porque entendiam, né, porque Restinga naquele momento era quase do outro lado do mundo. Muito longe. E muito longe. E aí as pessoas ficaram mais ou menos por aqui, em outros bairros. alguns ainda permaneceram, tentaram permanecer aqui. Sim. Eu queria comentar um pouco sobre a questão dos quilombos e também dos terreiros, né, casa de religião, como territórios negros que alguns ainda hoje conseguem se manter em bairros que foram, que sofreram esse processo, né, de expulsão. Como é que era, qual era a importância desses terreiros naquela época, né, quando a gente ainda dominava aqui algumas coisas no centro e hoje esses que resistiram? É, com certeza. Os terreiros marcam, talvez, é, os terreiros e os coretos de carnaval marcam a territorialidade negra, né. Quem, a Polinária Batista, a Picurruxa, ela reinava no alto do Montserrat, lá na Marilã, bem perto do Ipa. Ali era um território negro, né, assim como a bacia do Montserrat, que tá lá até hoje a bacia do Montserrat, que é entre a rua Arthur Rocha e Arringantes, que até hoje é uma bacia. E ali era um território negro, de resistência negra e de forte presença das casas de religião de matriz africana, né. Dali as famílias tradicionais, hoje, que estão espalhadas na Grande Porto Alegre e até no Rio Grande do Sul, tem origem nesses territórios, assim como a Cidade Baixa. Eu citei há pouco a Marcílio Dias, de uma senhora de Olinda, chamada Xangolomi. Ela era tão importante que ela era chamada até mesmo pelo nome do seu orixá e morava na Marcílio Dias, que hoje é o centro da cidade. Isso demarca, né, e também tem essa expressão de que bacia que tu vem, né. E a bacia, muitas vezes, é a bacia territorial. A relação de territorialidade. E nessa relação de territorialidade, dá pra trazer também a relação de parentesco, né. Aí tu pertence a uma casa de santo e automaticamente tu pertence a uma escola de samba. Sim. E Porto Alegre tem muito disso, né. Mesmo sendo Grêmio e Internacional, tu é Bamba e tu é Imperadores. Ou tu é Santana ou tu é Cidade Baixa, né, que é a origem do Bamba. A origem do Bamba é o bairro Santana e a origem da Imperadores do Samba é a Cidade Baixa. Então, quando tu vê no jornal, ah, o Samba na Cidade Baixa. Começou o Samba na Cidade Baixa. Não, o Samba na Cidade Baixa sempre existiu, né. Talvez a imprensa não desse bola, né, não tem registro. Porque sempre que as coisas na memória do negro, elas estão na memória, na oralidade. Os registros, se tu quiser conhecer a história do negro, tem que ir para a parte policial, né. Ou eram os cultos africanos determinados a pata de cavalo, né. E aí tu tem os registros, né. Ou quando se proibia algum toque de tambor ou uma festa, né. E não mudou muito, parece. Não mudou muito. Porque mesmo que qualquer manifestação popular oriunda da comunidade negra sempre tem uma certa resistência. Estão aí as escolas de samba, estão aí as manifestações populares. Eu sou um cara que digo que mataram a festa dos navegantes. Só tem a procissão. A festa mataram, né. Que era também algo... Uma tradição. Era a tradição das famílias negras, não é. Minha mãe me lembro que ela fazia roupa nova para ir na festa. Então era um evento a festa e as famílias se preparavam. E lá tu encontrava todas as pessoas, todas as famílias negras. Elas estavam lá, elas reverenciavam. Então culturalmente também houve essa dominação, não só do espaço físico, mas também de algumas culturas e de algumas manifestações das colônias africanas. E assim, retiraram o âmago, não é, da festa. Que era o encontro, que era a comida, que era a melancia, essas coisas. As pessoas iam lá, passavam o dia todo. E a divisão territorial também, porque antigamente tinha as barracas. As pessoas hoje, ouvindo a festa dos navegantes, não imaginam o que era. Mas eu ainda vi isso, né. As famílias tradicionais tinham lugares para ficar e passava-se o dia. Sem falar na tradição do salão do padre, né. O salão da igreja. Ali, o salão da igreja era marcado pelos grandes babalorixás e alorixás. Tu viu o poder, digamos, de um babalorixá ou de um babalorixá pelo número de filhos e santos que ele tinha no dia da festa dos navegantes. Pela possibilidade de passar o dia ofertando cerveja, galeto, refrigerante para as crianças. Isso era uma tradição. As pessoas faziam roupa, os homens de terno completo, as mulheres de vestido, né. Isso era uma coisa, e até de elegância. Porque as nossas festas, além de ter muita alegria, sempre teve muita elegância. Sim. Muita elegância. Os negros não se apresentavam de qualquer jeito, né. Isso é uma coisa que, isso é da cultura negra, isso é do território negro. Se a gente for falar agora dos salões de baile, né. O famoso Salão do Rui, né. Além de termos as sociedades tradicionais, Floresta Aurora e Prontidão, existia também os chamados bairros populares. E onde as pessoas elegantemente vestiam e faziam festa. Ah, a colônia africana era violenta. Não. Os territórios negros não eram violentos. Existiam famílias, existiam crianças brincando na rua, e existiam muita solidariedade, né. A questão de que tu vem do interior e tu é abrigado por uma família que tem lá um lugar que tu possa te acolher durante um período. A questão da violência, a gente tem que observar que quando dá abolição, as posturas municipais em todo o país, inclusive aqui em Porto Alegre, elas ficaram mais rígidas. Então, qualquer atividade, né, uma atividade de samba, que as pessoas se reunirem, estava contra os princípios colocados nessas posturas. E aí a repressão policial aumentou consideravelmente, não é? Então, este era o problema. E a imprensa na época, final do século XIX e até meados do século XX, a gente falava muito mal desses locais. Porque eram locais de marginais, de capoeiras, não é? De gente dada a vícios, essas coisas assim. Então, na imprensa da época, tu vai encontrar este retrato. E que, por sua vez, ele foi perdurando, perdurando e perdurando, não é? Mas era essa a visão da sociedade dos negros naquela época. Dos negros, das pessoas pobres naquela época, que tinham, obviamente, uma outra concepção de mundo, de solidariedade, diferente. Também, na Cidade Baixa, nascem as duas instituições mais antigas de clubes negros, né? Que é a Floresta Aurora e também o Satélite Prontidão. Então, é toda uma decorrência, né? Então, as casas de batuque, que daqui a pouco vem o samba, não é? E que depois se transformam, então, nessas sociedades. O Floresta Aurora nasceu na colônia africana, não é? Depois, quando se constituiu num clube, veio pra cá, não é? Na Lime Silva, não sei se teve em outro lugar. Foi mudando, foi mudando, foi mudando. Também sofre esse processo de afastamento, né? Agora, numa sede muito bonita, mas... Distante. Distante. O próprio Satélite Prontidão, né? Que saiu da... O Satélite Prontidão, que tá quase na resti... Na... 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 Na Alvorada. Quase no Passo de Sejó. Na Alvorada, não é? Não que essas instituições vão morrer, mas elas têm que se reterritorializar nesses espaços, não é? Então, quem, claro, é muito ligado, vai estar, mas acontece que parte do público, não é? O público que ia no Satélite Prontidão quando era aqui na Parísio Borges, não tá muito apto pra ir lá do outro lado da cidade. Então, tem que se recomeçar, tem que se resgatar tudo isso, pra formar novo público pras pessoas, não é? Sim. As nossas escolas de samba também sofrem essa coisa da territorialidade, né? As quadras. As escolas de samba, né? O local do desfile também. O local do desfile também, né? Se nós formos... Se nós formos lembrar, até os anos 70, nós tínhamos bairros, hoje, que são centrais, com carnaval, né? Tinha o carnaval no IAPI, tinha carnaval no Monte Serrat, tinha carnaval na Paineira, ali na... 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 Protássio, na Chaca das Pedras. Na Vicente da Fontura. No Rio da Fontura, né? Na Benjamin Constant teve carnaval. Então, é... Imagina assim, acho que tem um levantamento, se eu não me engano, de uma época nós tínhamos, eu não vou dizer, acho que quase 20 coretos, né? Na cidade de Porto Alegre. Na Santana. Na Santana tradicional, que é a última de bairro, né? A desaparecer. Tu imagina o que era o movimento social nos dias de carnaval. Nessas regiões, nesses territórios, as pessoas... Transporte Coletivo Noturno não tinha. Se fazia deslocamento a pé. Se fazia desfile. A gente não tem muito no Brasil, hoje pelo menos, né? Essa cultura de dizer que esses territórios são negros, né? A gente não diz a Restinga é um bairro negro, né? Ou alguns bairros de outras cidades também. Geralmente a gente associa com bairros pobres ou bairros muito distantes. Se tinha naquela época essa consciência racial desses lugares e a importância dessa cultura negra também ali presente? Eu calculo que sim. Eu acho que as pessoas pertenciam aos lugares, não é? Elas se identificavam com aqueles lugares. Eu acho que essa consciência elas tinham, não é? Então... E se elas não tivessem, a própria sociedade instituída fazia com que elas soubessem que elas estavam num lugar que não eram dos melhores, que eram um lugar de negros, não é? A sociedade em si. Mas as pessoas também se pertenciam. E isso dá pra gente observar quando houve essa desapropriação da ilhota do povo que não quis sair. Porque as pessoas entendiam, não é? Que o espaço delas era esse. Que é meu chão. Um espaço extremamente grande entre os moradores. Porque colocaram pessoas de várias regiões e demorou muito tempo pra Restinga se tornar uma comunidade. E essa comunidade ela foi unida através da escola de samba. E a partir da escola de samba, a gente pode fazer esse histórico, a gente observa que realmente o conflito entre os grupos, os diferentes grupos, eles diminuíram consideravelmente. É a geração Restinga, como eu chamo, hoje está ganhando carnaval. Sim. A geração Restinga, né? A geração que 20 anos de Restinga foi suficiente pra eles tomarem carnaval. E tem um aspecto que o Oswaldo sempre fala, que eu acho bastante interessante, é que a Restinga é uma das poucas escolas da comunidade. Sim. Ela é de lá e os integrantes são de lá, não é? E a escola de samba tem esse papel fundamental, não é? De integração da população da Restinga. Eu acho isso muito fantástico. É, os territórios negros tem três grandes atividades, né? Uma é o futebol, né? E toda a escola de samba sempre surge num time de futebol. Outras são as escolas de samba, que vem em função do futebol, e outras são as casas de santo, né? Que dê a territorialidade, que dá a identidade. E a retomada do centro, né? A gente tem, por exemplo, hoje o projeto Museu de Percurso do Negro, que a gente já mostrou aqui no Nação, que tem justamente essa missão, já que colocaram os negros para bairros mais afastados, mas relembrar que se passou por ali e que tem uma importância na construção daquele lugar também negra, né? Como é que vocês veem essa questão? Eu acho de extrema importância, não é? Para as novas gerações e para as pessoas mais desinformadas saberem, não é? Que esses espaços são territórios, não é? Por onde a população negra transitou, fez história, como a Praça da Alfândega, não é? Que a gente precisa, tem necessidade de recuperar, porque o primeiro mercado foi na Praça da Alfândega, não é? E quem eram as atrizes e os atores ali? As mulheres negras, vendedoras de doce, de comida. E se tem um lugar que a comunidade negra ocupa ainda no centro da cidade, é um mercado público. As relações da comunidade negra acontecem ali. Os bares são frequentados por negros e negras. O entorno é um espaço, é uma ocupação que acontece naturalmente, né? E é uma tradição, né? Destruíram com um bar tradicional do mercado, se criou outro, mas o negro sempre se reconstrói. É necessário que a juventude negra conheça a sua história, conheça as suas tradições. Se não vai frequentar hoje, é muito difícil ter um adolescente para a festa de São Jorge. Mas um dia ele vai passar a frequentar. Porque um dia ele vai ter necessidade de... Porque é a forma que a gente tem de estar com os seus, né? De ter as nossas referências. É que nem o carnaval, é que nem o futebol, é que nem essa questão da religiosidade. Isso para o negro é muito forte. Então, as tradições familiares, os encontros familiares e os territórios são muito marcantes, porque demonstra isso, marca, né? Na memória de uma família, na memória de uma comunidade, o local a que eu pertenço. E se eu pertenço àquele local, eu tenho um significado. É importante que o centro da cidade se tornou um local de passagem e de encontro da população negra. Porque as pessoas, como moravam longe, elas acabavam se encontrando aqui no centro. Na esquina democrática, na frente da antiga maçom, ali onde é o City Hotel, na José Montauri, que teve uma época. Depois, mais tarde, no shopping Rua da Praia. Então, evidente que o poder instituído ele vai tentando acabar, mas aí ressurge, né? Agora, não sei como está ainda, se é aquela efervescência na Riachuelo, não é? E as pessoas vão, elas vão pipocando, elas voltam, não é? Acabam com um determinado lugar, elas voltam no outro, não é? Hoje tem a retomada do Ariel da Baronesa, né? É muito bonito isso, tu ver, tu frequentar um bar no centro do Ariel da Baronesa, que é pra... e pior que tem toda uma energia, né? Tem toda uma energia que circula, né? Dos antepassados, tem toda uma história. Bom, aqui era o bar, fulano de tal, morava fulano de tal ali. Mas hoje tu consegue recolocar, reconstruir alguma coisa dessa história frequentando aquele lugar. Uma questão bastante importante é a Cidade Baixa, não é? O berço do carnaval na cidade, se tentou acabar com o carnaval e aí o carnaval vai pra longe, não tem mais as festas de rua e coisa e tal. E agora, né? A partir da Rua do Perdão, não é? Tradicional. Tradicional, que foi uma brilhante ideia e agora o que se tornou o carnaval, o carnaval de rua, de bloco, não é? Que é uma retomada, claro, de um outro formato daquilo que se fazia antigamente, não é? Então assim, as coisas vão, mas quando o pertencimento, a identidade, ela é mais forte e quando ela é mais forte ela volta. Música 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 Música